Bom, na linha de ódio à igreja, ao cristianismo, ao homem hétero, com masculinidade tóxica da civilização ocidental, olha o estudo que produziram. A paternidade pode ser ruim para o seu coração, mostra estudo. Quer dizer, o homem da era moderna, para evitar riscos cardíacos, ele tem que ser cada vez mais afeminado, fofoqueiro, quem sabe, vai virar um imitador de focas. Não pode ser pai, porque isso é muito perigoso para o coração. Hoje mesmo eu recebo uma mensagem da escola dizendo We are on hold. Não era um drill, não era uma coisa assim. We are on hold. E eu mando para o grupo dos pais, que a maioria são as mães, e eu faço parte, sendo pai, e ninguém sabia nada. Eu peguei meu carro e imediatamente fui para a escola. Eu fui ver o que estava acontecendo. Então, quase mata do coração. É perigoso ser pai. Vamos para a alternativa, então, Greta Thunberg, gritar com todos os adultos, Haldério, e não ter filhos porque o planeta está derretendo e porque a paternidade é perigosa para o coração. Então, é isso que eles querem. É uma campanha contra a própria sobrevivência da humanidade. Não por acaso o Elon Musk chamou de os Extensionalists. São aqueles que querem... Como é que ele chamou? É isso o termo? São aqueles que querem extinguir a raça humana do planeta, porque somos as pragas do planeta. Então, é uma visão, aí sim, eivada de misantropia. Eles são misantropos e projetam nos outros aquilo que eles são. Tanto é verdade que eles querem o quê? Uma fábrica de aborto. Eles querem banalizar o aborto. Já foi o tempo em que o movimento feminista, esquerdista, queria a liberdade de matar o bebê no ventre. Mas reconheciam, pelo menos à época, que era uma coisa ruim, que era uma coisa dolorosa. Hoje, não. Hoje, as feministas insanas, cada vez mais malucas, elas dizem que têm orgulho de ter matado o bebê no ventre. Orgulho. Eu só me considero uma mulher plena porque eu matei o bebê no ventre. Tem um monte de feministas repetindo esse tipo de atrocidade. O que nos leva a essa imagem muito bem bolada. O sacrifício das crianças pelos pagãos, pelos ateus, pelos anticristãos, continua antigamente nas pirâmides, hoje em dia nos prédios da Planet Parenthood, a grande fábrica de aborto. Eles querem porque querem matar todos os bebês. De vez em quando, nasce um bebê já meio irritado com isso. Sextou, a gente tem que poder também trazer um pouco de humor aqui. E esse bebê viralizou nas redes sociais. O Joaquim Teixeira, grande, grande jornalista investigativo, o nosso Sherlock Holmes do Piniquim, ele foi atrás para descobrir qual era a causa da irritação aparente do bebê. E descobriu. Ele soube que nasceu no Brasil. Então, está aí a cara dele, assim que descobriu que ele era um brasileirinho. Mais um brasileirinho sob o governo lulista. Então, ele não gostou muito. Na linha de tentar embaralhar tudo, dizer que nada mais é normal, que não existe normalidade nem loucura, ideologia de gênero, e somos o que quisermos ser nesse hipersubjetivismo, eu mostrei aqui essa semana o tal do... Como é que é o nome, gente? O Nicolas Ferreira disse... Ah, não tenho mais dinheiro para advogado, não. O Boiceta, né? Bom, se eu vi a festinha de gente estranha, festa estranha com gente esquisita, se eu vi, vocês vão ter que ver também. Porque essa nossa live, acima de tudo, é sobre parceria. Nós somos aqui uma grande comunidade, uma tribo. Então, se eu vi, vocês vão ter que ver também. Peço vênia, mas vou ter que mostrar. E se eu vi, É muito talento. É muito talento. Realmente, isso é arte. Se alguém te falar que arte é um quadro do Caravaggio, uma ópera do Mozart, uma sinfonia do Beethoven, desconfia. Trata-se claramente de um supremacista branco querendo defender o colonialismo e o imperialismo ocidental. Arte é isso. É o talento do Boiceta. Vamos, vamos em frente. Porque, às vezes, a gente está, é perigoso ir em frente, porque a gente está chegando no abismo. Eu prefiro, às vezes, virar e falar, volta que deu merda. Deu merda com a evolução. Darwin errou tudo. Vamos para trás. Vamos resgatar as coisas do passado, porque o presente está assustador. Mas vamos lá, né? Como há luz no fim do túnel, eu tenho gostado de acompanhar o filho do John Lennon, o Sean Lennon, porque ele tem acertado, né? Olha só, essa coisa de woke não é uma religião, é um culto, uma seita fanática. Eu estou começando a me dar conta de que nós temos que tratar os membros dessa seita como vítimas de manipulação, doutrinação e abuso, mais ou menos como aquelas mulheres e crianças do Jim Jones, que acabaram cometendo um suicídio coletivo de quase 900 pessoas no meio de uma floresta, na América Central, porque estavam sob efeito de um culto, uma loucura, que nem o Wild Wild West. Eu já recomendei esse documentário da Netflix, muito bom, sobre o guru de muita gente entediada da Califórnia, né? E da Vila Madalena, o Oxo, grande sábio Oxo, né? Picareta, embusteiro, mas enrolou muita gente. Então, é isso. É isso que está acontecendo com o mundo. Só que as redes sociais deram voz e magnitude a todos esses loucos que antes a gente ia olhar na praça pública com o olho torto e eles iam se sentir constrangidos. Era o bom e velho bullying que tinha um efeito darwinista, de criar casca grossa nessa gente mimizenta maluca. E eles iam ou para um hospício se tratar, para um divã de um psiquiatra, ou iam lá para um meio do nada num culto desses malucos e no limite tomasse culto e morrer junto com o guru. E a gente ia olhar e falar nossa, que coisa espantosa e vida que segue. Mas eles não iam estar no comando das redes sociais, de ministérios de uma nação importante como os Estados Unidos, né? Eles não iam estar no poder. Esse é o perigo. Esse é o perigo da era moderna. Maluco existiu desde sempre, mas hoje eles estão no comando. no comando. E eles se acham, né, os sábios. A última bolacha do pacote. Que nem o petista Mário Sérgio Conte. Defender os ateus é defender a razão. É, porque, obviamente, que você pega um Chesterton da vida, um C.S. Lewis, eram pessoas claramente irracionais, bobinhas, ignorantes. Inteligente mesmo é o ateu imitador de focas. Esse é um sábio, né? Porque, claro, o ateísmo é a única postura racional. Dizem os inteligentinhos. Ah, pouca paciência para essa turma. Bom, enquanto isso, o Congresso brasileiro vai ficando cada vez mais supérfluo, porque o Supremo Tribunal Federal continua legislando. E eu trago esse assunto aqui, meio fora de ordem, do STF, que é sempre a nossa última pauta, porque tem a ver com a guerra cultural. Flávio Dino derruba a lei do Amazonas que proíbe linguagem neutra nas escolas e o Alexandre de Moraes também anda tomando decisões nessa linha. Ou seja, eles não querem que as próprias câmaras legislativas com representantes eleitos possam se debruçar e eventualmente legislar sobre esse assunto. A proibição de falar todes é algo que deve vir do poder legislativo e não do Supremo. O Supremo vai lá e protege aqueles que querem assassinar a língua, porque eles dependem da obliteração deliberada da linguagem para fazer avançar o caos, a loucura, porque, ao contrário do que eles pensam, viu, Conte? Eles não são os racionais na história. Eles são os seguidores de um culto, de uma seita ideológica. totalmente irracional. E eles precisam destruir a capacidade racional nos seres humanos para inviabilizar qualquer tipo de debate. Como eles não estão conseguindo nem isso, mesmo com linguagem neutra, eles precisam apelar para a censura, que é a última ratio dos autoritários. A última mesmo é a violência, mas a censura não deixa de ser uma violência. Bom, eu vou entrar agora no assunto principal, claro, do Donald Trump condenado. Antes, eu quero dizer para vocês o seguinte, cruzaram o Rubicão de estudo, resume tudo, injustiça, injustiça. O júri de Nova York, por unanimidade, como tinha que ser, condenou por 34 crimes, que são basicamente os mesmos e vagos, porque isso foi um dos problemas do julgamento, entre tantos. Não definiu-se ali o crime, de fato, para o júri todo ter que concordar com aquele crime. Foram três acusações mais difusas e óbvio que todo mundo sabe que foi um julgamento político. Eu não vou me aprofundar demais nesse caso, porque foge ao escopo e não tem tempo. Mas é o caso do Rush Money, da Stormy Daniels, que ocorreu em 2008, em 2015 e 2016, já teria prescrito. Ninguém, se não fosse o Trump, seria julgado, muito menos condenado por isso, que é um crime menor, é um misdemeanor. Tiveram que forçar muito a barra para incluir ali a questão eleitoral, que era um crime federal, que fugia, portanto, da jurisprudência do Alvin Bragg, o procurador de Nova York. Veja quantas ilegalidades. Veja como isso parece coisa de Brasil. Veja. O Alvin Bragg, aqui o procurador, é eleito. Ele foi eleito na sua campanha prometendo ir atrás de Donald Trump. Olha que coisa louca. Ele já tinha o culpado, ele precisava inventar um crime. Ele não falou assim, eu vou atrás de quem cometeu crimes. Não, ele falou assim, eu vou atrás do Trump, eu sei como fazer. Eu já processei a família Trump por outras coisas, eu vou atrás do Trump. é como diria o Bernier na União Soviética, me deu um homem e eu acuso do crime, encontro o crime. Foi isso mais ou menos que fizeram. Então, era misdemeanor, não era jurisprudência, teve que criar o crime federal. Veja, a forçação de barra, ele pagou para calar a Stormy Daniels para manipular a eleição. Mas isso é uma leitura muito esquisita e abrangente, porque tudo impacta uma eleição no ano eleitoral. Exemplo, dado pelo Ben Shapiro, se você vai na academia fazer musculação, você está fazendo isso para ficar mais bonito e influenciar votos. Logo, agora todos os candidatos podem descontar como dinheiro de campanha a malhação, o treino. É louco isso, né? Mas foi a forçação de barra que fizeram. ele pagou a Stormy Daniels por causa da interferência na eleição. Pode ter sido para não constranger a família? Ah, mas foi ano eleitoral. Ele fez várias outras vezes. Ah, tinha um NDA, que é um Non Disclosure Agreement. Porra, qualquer acordo legal nos Estados Unidos, qualquer acordo entre as partes vai para um Non Disclosure Agreement. Você paga e você tem um acerto de contas de que aquilo não vai ser revelado. novamente, nenhum crime nisso. Então, acusar de fraude contábil um caso que era de Justiça Federal num distrito de Manhattan por um juiz politizado do Jorge Soros anos depois. É óbvio que isso é político. Eu quero ver, bota um Caio Blinder, um Guga Chakra, Oi Guga, qualquer um na minha frente, eu quero ver depois de ouvir tudo isso que eu falei de forma bem resumida eles sustentarem. Não, não, você está definindo Trump, é um criminoso, é a justiça, imparcial, a justiça está funcionando, Trump questionou a justiça, Trump está... O Robert De Niro que foi fazer aquele papelão pior papel que ele já fez, e olha que ele é um bom ator, ali foi patético, chegou em frente ao tribunal de máscara, três anos depois do fim da pandemia, de máscara, dizendo que o Trump é uma ameaça da democracia. O que isso tem a ver com a manipulação contábil da qual ele foi acusado? Nada. Nada. Então, eles sequer escondem que estão perseguindo o Trump. Agora, o mais ameaçador para uma democracia não é qualquer coisa que o Trump fala ou tuita, é isso, é o que os americanos chamam de weaponization of justice, a instrumentalização do judiciário. Isso é o perigo. e é isso que chocou a América. Claro, o veredito em si, muitos já esperavam, afinal de contas, é Nova York, e Nova York é game over. Nova York vai virar um fumódromo de maconha e nada mais. Mas, é grave. Não obstante, é muito grave. Elon Musk falando, o grande estrago causado hoje para a fé pública no sistema legal americano é algo muito grave. muito grave. Se o Trump pode ser condenado por algo tão trivial assim, criminalmente, ninguém está a salvo. Qualquer um pode ser alvo. Qualquer um pode ser perseguido. O Ron de Santos talvez tenha escrito a nota mais elegante e técnica, na minha opinião. o veredito representa o ápice de um processo legal que foi totalmente politizado para começar com todos os envolvidos. O procurador esquerdista, o juiz partidário, que aliás doou dinheiro para a campanha do Biden, o juiz marchand, estava fazendo marchand do Biden, desculpa o trocadilho, e por aí vai. Ou seja, é um uma corte canguru, como eles chamam aqui na América. Uma corte canguru. Isso é coisa de republiqueta das bananas. A reação foi enorme, enorme. Tucker Carlson importe o terceiro mundo e torne-se o terceiro mundo. É isso que acabamos de ver. Eu não concordo 100% com ele, eu entendo o que ele está querendo dizer. O Tucker Carlson tem pisado na bola em muitos pontos, na minha opinião. Eu entendo o que ele quer dizer, mas ele quer pegar isso para usar a causa principal dele, que é a questão da imigração e fechar a fronteira. E no Brasil já tem lá gente na Globo News falando, ah, não entendo um brasileiro defender o Trump, que é contra a imigração. Os republicanos e o Trump, inclusive, não são contra a imigração coisa alguma. Eles são contra a imigração ilegal, como qualquer um deveria ser, na minha opinião. Rule of law. Você não pode querer entrar na América já cometendo um crime. Eles não são contra imigrantes. Aliás, é uma nação de imigrantes. E a Flórida é um estado de imigrantes. E a Flórida está a contramão de Nova York. E esses envolvidos são todos eles, tirando o Alvin Grab, da elite de homens brancos, heterossexuais, para começar com o Biden, o Jorge Soros, o juiz Marchand, e por aí vai. Ah, são os republicanos chorando, gritando. Tá, e o independente agora, ex-democrata Robert Kennedy Jr.? A estratégia do Partido Democrata para derrotar Trump é usar um tribunal em vez das urnas. Isso vai ter um efeito bumerangue em novembro. E isso também é profundamente antidemocrático. Ele está certo. Ele está certo. Editorial do Wall Street Journal, o jornal mais sério dos Estados Unidos, muito mais do que New York Times, que é reverenciado pela esquerdalhada nas redações de jornais do Brasil. Um veredito culpado para Trump e as consequências disso para o país. O procurador do Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, inaugura uma nova era de desestabilização para a política americana. O editorial está certo nesse alerta. Agora, vai backfire, vai ter um efeito bumerangue. Começou. Em uma noite, em dez horas para ser mais preciso, a campanha do Trump arrecadou mais de 30 milhões de dólares. em dez horas, a campanha do Trump arrecadou mais de 30 milhões de dólares. A coisa que a gente vai começar a ver aos montes agora, já começamos, é gente que nunca votou pelo Trump, gente que não necessariamente gosta do Trump, fazendo campanha para o Trump. Porque, primeiro, é um despertar, é um chamado ao despertar. As pessoas estão vendo de onde vem a verdadeira ameaça à democracia americana. e não é do Trump. É dessa elite democrata. Bom, pessoal, primeiro de junho, é, meus amigos, metade do ano, né? É o mês da metade do ano. Dia 15 de junho chegaremos prática e teoricamente, né? Acho, na metade do ano. Um ano e meio de governo e o negócio está, cada dia que passa, pior do que no governo do ex-presidente Bolsonaro, né? Se a gente for olhar, os caras conseguiram, as caras não, né? O Barbudo conseguiu extrapolar nos gastos, chegou aí a um trilhão e pouco. isso foi gasto ou passou um pouco lá no ano de 2020, né? O que que está acontecendo? Está acontecendo o que para o Barbudo ter gasto toda essa grana, gente? alguém consegue explicar por que de acho de motivo o Barbudo conseguiu gastar toda essa força? É inacreditável. Chega a ser inacreditável o que esse cara é capaz de fazer, né? O cara rebentou com o país em apenas um ano e meio. Gente, um tri, um tri, parece que isso não precisa nem juntar um ano e meio, né? Nos últimos 12 meses, se eu não me engano, que eu vi a reportagem, nos últimos 12 meses, o regaço é de mais de um trilhão de reais. Imagina se esse cidadão chega até o final do quarto ano. Imagina o tamanho da bagaceira que a gente vai ter até o final do quarto ano do Barbudo. Barbudo que hoje, ontem, recebeu elogios do cara terrorista lá. Elogios. Cara, imagina a mãe, né? A mãe vê um filho desse e recebe elogios dos caras que faz tudo aquilo que fizeram lá com bebês, com as pessoas que estavam na festa. É que tem gente que consegue ser apaixonado por esse cara. olha, a maioria dos que estão ao lado dele não é paixão a ele, é paixão a outra coisa, né? Todo mundo sabe, a paixão dessas pessoas é por outra coisa, mas existe brasileiros que, infelizmente, são apaixonados por esse cara. Infelizmente, conseguem morrer de amores pelo Barbudo. é triste, mas é a dura realidade que a gente tem que engolir às vezes, né? Como tem gente enganada nesse país, como tem gente boba, besta, que às vezes esse tipo de pessoa, essas coisas acontecem, chegam ao ponto da gente nos questionar, cara. não sei se já aconteceu com algum de vocês, você vê as pessoas tão bobas, tão bocheira-cheira, que você fala, rapaz, espera aí, será que eu estou em alguma matrix semelhante a dessa pessoa aí, que eu não consigo enxergar o que está aqui, a um palmo de distância, será que eu estou igual a essa pessoa, porque gente, é inacreditável como tem gente besta nesse planeta, os caras acham que os maladiçoados são inocentes e eles que foram atacados, como que eles conseguem achar isso, gente, vendo tudo que esses caras fez, como eles conseguem achar isso, ah, mas já está feito, ah, mas agora era só o Israel parar, eles param, eles vão estar dando brecha, infelizmente, gente, é assim, eles param, eles vão dar brecha para os caras fazer tudo de novo, e aí, quando alguém falar, aquele ditado, antes a mãe dele do que a minha, todo mundo fala esse ditado, mas nessas horas os canhotos não veem, nessas horas a hipocrisia reina, né, porque você imagina, você está dentro da sua casa, de boa, sem caçar encrenca com ninguém, com ninguém, aí, não vou falar outras palavras mais pesadas, mas eu entendo o peso do que aconteceu, mas vou colocar algo bem, bem de menos peso aqui, tá de boa aqui, pá, pega o vizinho ali, entra, pula o muro, mata seus cachorros, rato, iriquito, quebra suas coisas que estão ali fora, quebra sua casa todinha, te rouba, só que, um detalhe, você sabe quem foi, sabe onde ele mora, e você tem um poder de fogo muito maior, que dez vezes maior que o dele, um poder de fogo dez vezes maior do que o dele, e aí, poxa, toda vez ele faz isso, o que você vai fazer com esse cara, qual é a lógica, não, não aguento mais passar por isso, chega, é há muitos anos, esse cidadão me persegue, então, como eu sou mais forte, eu tenho mais poder de fogo que o dele, eu vou lá, gente, a tendência, né, a pessoa, é o ir lá e fazer o triplo, o quadruplo, tentar rasgar mesmo, no doze, é, tem civil, tem, mas e aí, você não vai fazer e vai deixar o cara ficar sempre indo lá na sua casa, ah não, mas é porque tem civil, mas o cara vai poder estar sempre lá na sua casa e fazendo isso, e você vai ficar com dó, é uma decisão difícil de se tomar, vai ficar com dó e ele não vai ter dó de você, fica com dó e o cara não tem dó, chega uma hora que você vai perder tudo, porque toda vez o cara vem aqui e faz um estrago, aí você fica com dó, vem aqui faz estrago, você fica com dó, chegou o ponto de que Israel não aguentou, o cara quer meter lenha para cima do barbudo aí, do barbudo, dos amiguinhos do barbudo, né, os caras lá são amiguinhos do barbudo, inclusive, um caiu, né, do helicóptero, o helicóptero caiu esses dias aí, foi para o barro, o pessoal lá, o barbudinho aqui, prestou condolências, meus pêsames ao país, o país soltando fogos, dando graças a Deus que o cara foi para o pau, né, o barbudinho, ele acha que ele, que esses caras são grandes líderes, né, ele acha que ele é grande líder, barbudinho, na mente dele, ele é um grande líder, máximo, respeitado, eu, como que, eu fico, acho estranho, como que ele acha isso, sendo que ninguém dá moral para ele, né, quando eles vão em algum lugar, eles têm que levar o pessoal para aplaudir eles, vamos supor, eu vou levar vocês, vocês vão viajar, obrigado comigo, vocês não querem, mas vocês vão para me aplaudir lá, tá, e aí, esses que andam com ele, fica com mais raiva dele ainda, só estão ali por causa do, né, papel, papel, esse papel tem um poder que vocês não têm noção, não quer estar perto dele, mas vão lá aplaudir ele, ingindo, só para, para dizer que, que está apoiando, mas na verdade não estão, ninguém quer estar perto do barbudinho, ninguém, na contramão de Lula, Bolsonaro tentou ampliar isenção em compras para 100 dólares, e o barbudinho não, o barbudinho já fez diferente e fez fazer, falar para que ele não é o culpado, mas na verdade nós sabemos que ele é o culpado, mas tem um povinho dele que vai acreditar que a culpa é até do Bolsonaro, se ele falar que a culpa é do Bolsonaro, o povo vai acreditar, pesquisa revela que a avaliação positiva de Haddad despencou em um ano, ele tinha avaliação positiva, bomba, Estados Unidos diz que terrorismo no mundo usa criptomoeda brasileira, sabia nem que o Brasil tinha uma criptomoeda forte, aliados comentam se Bolsonaro pode apoiar Pablo Massal em São Paulo Itaipu vai isentar conta de energia até fim do ano para ajudar o RS mais da metade dos brasileiros desaprovam ações de Janja no Rio Grande do Sul o que ela sabe fazer é isso aqui fazer pose para tirar foto uma parada sinistra dessa acontecendo pessoas morreram muitas perderam casas perderam tudo e a mulher faz pose gente pose aqui fez pose roupa combinando com a cor do banco aqui é tudo um marketing por trás tudo por trás aqui tem um marketing só que é um marketing burro é um marketing na verdade eles lançam para essas pessoas tem hora que a gente esquece que eles lançam para pessoas sem QI aí a gente acaba esquecendo que isso aqui cai como uma louva para o pessoal deles professora de português foi ensinar o português correto e foi atacada pela militância da esquerda faz o n né professora não é vocês que gostam tchau 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 tchau